A cadeira é o meu, minha felicidade, meu Deus, todos os anos de vida, a sua cadeira é pra você, que é essa da cadeira, que é a felicidade, todos os anos de vida, que é a felicidade, todos os anos de vida, que é a felicidade, todos os anos de vida,